Por meio das palavras que escrevemos ou pronunciamos, estamos estabelecendo continuamente um padrão vibratório. Em virtude dessas forças vibratórias e da lei da sincronicidade, quando uma pessoa escreve ou fala alguma coisa, começa a atrair situações semelhantes a ela. Cada palavra que nós pronunciamos, estamos exercendo uma ação na nossa vida, que agirá a nosso favor ou contra. Não quero ser assaltado, assalto, ainda mais com a frequência do assalto. Com efeito, cada palavra que emitimos é uma expressão, a qual produz uma tendência particular em determinada parte do nosso ser. Essa tendência pode manifestar-se em nossa mente, em nosso campo emocional, em nosso corpo energético. E também no nosso corpo físico. A mente cria o corpo através da química. As palavras preferidas por nós ou pelos outros podem até mesmo manifestar tendência dos nossos desejos e ações, construindo os caminhos para o nosso destino. Por exemplo, eu tentei, eu deveria, se eu fosse, eu vou fazer quando puder, eu quero. Você está usando essas palavras no teu vocabulário? São palavras negativas. São palavras bloqueadoras. Quer ver um exemplo? Vamos usar uma delas aqui, pelo tempo que a gente tem no vídeo. Eu quero. Eu quero um carro. Eu quero um relacionamento dos sonhos. Mas, volta aqui, tudo o que eu ensinei. O campo é eletromagnético. O que eu emano, volta. Aí eu digo, eu quero. Se eu quero, eu não tenho. Logo, eu estou criando mais do que eu não tenho. E aí, cai alguma ficha? O que é, então, positivo, Helene? Eu sou. Eu tenho. Quando eu digo, obrigada, criador, pelo meu carro, ao invés de eu quero um carro, concordo comigo que se o campo eletromagnético estou vibrando em alta frequência, é isso. Quer mais? Eu não consigo. Eu não tenho. Odeio isso. Sou burra. Quantas dessas palavras você está usando? Afirme de uma forma positiva. Eu faço. Eu entendi. É a minha busca. Eu posso. Eu consigo. Eu sou. Eu vou. Eu sou.